Olá, eu sou o Juário Chagas, professor da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Serviço Social. Participei na última semana de uma live promovida pelo Laboratório Cetros, a live intitulada Trabalho e Organização Política da Classe Trabalhadora em Tempos de Pandemia, e estou gravando esse vídeo agora em atenção às perguntas que me foram enviadas na live e que, infelizmente, não pude responder em função de problemas tecnológicos que não permitiram que eu continuasse online. Em primeiro lugar, eu queria fazer um agradecimento ao professor Giovanni Alves, que participou comigo da live, a todos e todas que estiveram na atividade, que enviaram perguntas, que enviaram mensagens, pessoas de Natal, de Fortaleza, de Recife, de Caicó, mandar um abraço e força para todo mundo nesse momento de isolamento social e um agradecimento também ao Laboratório Cetros pelo convite, por ter organizado essa atividade e essa iniciativa tão importante nesse momento. Bom, passando diretamente às perguntas, foram me enviadas quatro perguntas, e eu vou tentar responder aqui por ordem, digamos, por ordem de complexidade, da menos complexa para a mais complexa. O Natan Júnior fez uma pergunta, ele fez um elogio à atividade e organização dos Cetros e perguntou sobre os desafios para a atuação dos trabalhadores a partir dos contextos das reformas trabalhistas que ocorreram após o ano de 2017, as implicações dessas reformas na classe trabalhadora. Bom, em primeiro lugar, é preciso a gente identificar que o contexto das reformas trabalhistas que ocorreram a partir de 2017 era um contexto muito regressivo para a classe trabalhadora. Inclusive, esse não foi o único ataque que foi desferido, alguns foram tentados, outros foram concretizados, mas o fato é que, em especial a partir de 2015, a classe trabalhadora passa por um momento um momento em que é radicalmente, profundamente atacada e que a gente vem, nesse período, acumulando derrotas importantes. A reforma trabalhista é uma delas. Então, eu inicio um pouco a reflexão sobre essa questão partindo desse pressuposto. Toda derrota para a classe trabalhadora, ela gera implicações. Implicações de natureza objetiva e implicações também de natureza subjetiva. Objetivamente, a reforma trabalhista atacou não só as condições de vida da classe trabalhadora, já que ela tinha como, digamos, pressuposto principal a retirada de direitos históricos que foram conquistados com muita luta. Então, na medida que se concretiza essa retirada de direitos, isso prejudica o nível de organização da classe trabalhadora, porque é uma derrota. Isso faz com que a classe trabalhadora, ao sofrer uma derrota, isso também influencie no seu ânimo, influencie no seu potencial de organização. Mas não só isso. Não só isso. A gente pode identificar subjetivamente, em função das derrotas, que isso prejudica o nível de organização da classe trabalhadora, mas a gente pode identificar também, em função da reforma trabalhista, aspectos de natureza objetiva, que, de fato, tem implicações muito decisivas para a organização da classe. A principal delas é que a reforma trabalhista, ela não só tem como pressuposto esses ataques aos direitos históricos, às conquistas históricas, mas que ela favorece uma perspectiva cada vez mais fragmentada do mundo do trabalho, em que os trabalhadores, além de terem menos direitos sociais, menos direitos consagrados legalmente, isso faz com que também os trabalhadores tenham uma possibilidade menor de se organizar, na medida em que também passam a se reconhecer de forma mais precária em uma determinada categoria profissional, as iniciativas de rotatividade no mundo do trabalho, de terceirização, quarteirização, fazem com que os trabalhadores, eles estejam o tempo todo sendo ameaçados pela demissão, o nível de rotatividade no emprego, ele aumenta de maneira significativa, já que um trabalhador, um trabalhador que agora passa a ser contratado sob as condições legais, novas da reforma trabalhista. Isso possibilita aos patrões, aos capitalistas, que eles, inclusive, possam abrir mão de trabalhadores que atualmente estão contratados e têm mais direitos para contratar trabalhadores que estão numa condição de superpopulação relativa, ou seja, desempregados, sob condições mais precárias. Então, esse fantasma do desemprego, essa ameaça constante do desemprego, gera uma rotatividade muito grande e condições muito mais precárias de organização, de filiação aos sindicatos e, inclusive, de poder de representação das entidades dos trabalhadores para organizar esse conjunto da classe para se enfrentar contra essas medidas. Então, sem dúvida nenhuma, o contexto das reformas, das reformas, das contrarreformas, melhor dizendo, em especial da reforma trabalhista de 2017, coloca desafios muito significativos para a classe trabalhadora porque isso se dá no marco de uma derrota e porque, objetivamente, de fato, isso fragiliza o nosso potencial de organização. Então, é um desafio muito significativo para que as entidades representativas dos trabalhadores, em especial no Brasil, os sindicatos, possam estar buscando formas, mecanismos, não só de incorporar a defesa dos direitos daquele restante dos trabalhadores que ainda estão em condições, nas condições anteriores às condições da implantação da reforma, mas também buscar, dialogar, representar e defender os interesses desses trabalhadores que estão sob essas novas condições, o que, evidentemente, é um desafio bastante grande. Então, essa foi a pergunta do Natan Júnior. A Natália Gurgel, aliás, desculpa, eu vou deixar a pergunta da Natália Gurgel para o fim. O Eduardo Moura, ele perguntou, fez uma pergunta exatamente sobre esse desmantelamento dos sindicatos. Pergunta como esse desmantelamento dos sindicatos pode ser visto como uma tentativa de destruição de elementos importantes da República Brasileira. Bom, eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente precisa identificar que esse processo de desmantelamento dos sindicatos, ele não é um processo que ocorre somente agora. Não é uma coisa de uma conjuntura mais recente de 1, 2, 3, 4, 5 anos. É importante identificar que há aspectos, inclusive, das grandes transformações societárias mais recentes que colocam implicações para o nível de organização da classe trabalhadora e, em especial, os sindicatos que já vêm pelo menos dos últimos 40, 50 anos. Eu acho que, se a gente for estabelecer, digamos, um recorte temporal nesse período, nos últimos 40, 50 anos, a gente pode identificar que, a partir da crise de 1970 e da resposta que a classe dominante dá para essa crise com reestruturação produtiva, com neoliberalismo, isso já tem implicações muito decisivas que vêm aprofundando esse desmantelamento dos sindicatos. do ponto de vista da reestruturação produtiva, em especial pela forma como se reorganiza o mundo do trabalho com um trabalho mais flexível, mais precarizado, mais multifacetado, que imprime mais dificuldades na organização política, que tem impacto também de natureza subjetiva da classe trabalhadora e também o neoliberalismo, na medida em que essa resposta da classe dominante frente à crise de desregulamentação do papel social do Estado, de diminuição e ataque sistemático aos direitos sociais, aos serviços públicos e isso faz com que um segmento significativo da classe trabalhadora que tinha como principal empregador o Estado passa também a sofrer implicações muito decisivas, tanto de natureza objetiva com a perda dos direitos históricos como também de natureza subjetiva, considerando que o neoliberalismo também difunde ideologias como o empreendedorismo, o cada um por si e que isso fragiliza também os vínculos subjetivos da classe trabalhadora, de identificação do trabalhador enquanto um sujeito que pertence a uma classe social, dessa solidariedade de classe, desse reconhecimento e da possibilidade de avançar no nível da organização por entender que a classe trabalhadora é uma classe que produz a riqueza e que essa riqueza não é retornada para a classe trabalhadora, mas que produz a riqueza e ela é apropriada pela classe dominante, então a perspectiva classista fica muito mais fragilizada a partir da reestruturação produtiva do neoliberalismo, ou seja, essas transformações societárias elas também são significativas para esse processo de fragilização e de desmantelamento dos sindicatos, na medida que os sindicatos eles são atacados não só, por exemplo, pela diminuição das suas receitas, mas pelo próprio fato de que agora o trabalhador embebido dessa ambiência empreendedora, dessa ambiência individualista, isso faz com que os trabalhadores eles cada vez mais apostem menos na saída coletiva e apostem mais nas saídas individuais, então há aí uma articulação de elementos objetivos e subjetivos que não é de agora e que vem fragilizando os sindicatos. Do ponto de vista do sindicalismo brasileiro, considerando que os sindicatos historicamente foram uma ferramenta muito importante para os trabalhadores aqui no Brasil, aliás, não só muito importante, os sindicatos sempre foram do ponto de vista da classe trabalhadora desde a sua formação aqui no Brasil o principal instrumento de defesa dos seus interesses, então o que a gente percebe é que essas transformações societárias que imprimiram impactos, que geraram implicações no nível de organização dos sindicatos, a gente percebe que aqui no Brasil também ocorreram outros aspectos que são aspectos mais específicos em especial da conjuntura brasileira a partir dos anos 90 que aprofundaram esse processo. É claro que é preciso também a gente identificar que no Brasil esse processo, essas implicações da reestruturação produtiva e do neoliberalismo foram retardados pelo ascenso social da década de 80 que explodiu com as grandes greves operárias e que final de 70 e início dos anos 80 e que também se articulou com uma luta política contra a ditadura militar pela redemocratização do regime político no Brasil e que teve como consequência a consagração legal da Constituição de 88. O fato é que a partir dos anos 90 com o processo de declínio do acirramento da luta de classes aqui no Brasil o impacto do neoliberalismo o impacto da reestruturação produtiva a partir dos anos 90 vem com mais força e logo em seguida nos anos 2000 também ocorre um processo muito particular da sociedade brasileira que é a chegada ascensão dos governos dos governos de colaboração de classe que foram liderados pelo Partido dos Trabalhadores que surgem num marco não de ascenso da luta da classe trabalhadora mas numa situação política em que esse partido que historicamente se constituiu como digamos o sujeito político que galvanizava o conjunto das lutas e que ajudou a organizar a classe trabalhadora na época de ascenso dos anos 80 esse partido ele chega ao governo central numa articulação com a classe dominante e já com pressupostos de organização completamente modificados para não dizer transfigurados de fato o projeto de conciliação de classes ele teve como pressuposto principal a desmobilização da classe trabalhadora o instrumento político o Partido dos Trabalhadores que foi construído na década de 80 ele foi colocado a partir mais do que nunca da ascensão do governo que era liderado por ele para se construir uma alternativa em que a organização a formação da classe trabalhadora para constituir força social para por meio da mobilização realizar as conquistas aí não só eu não estou falando evidentemente de conquistas que apontam como objetivo uma superação do capitalismo uma transformação social radical mas mesmo reformas isso evidentemente foi completamente abandonado já na década de 90 e quando o Partido dos Trabalhadores chega ao governo central isso é desenvolvido de maneira muito mais radicalizada de maneira muito mais dramática então além dos fatores dos fatores de natureza objetiva que se se desprendem dos impactos da reestruturação produtiva do neoliberalismo a gente pode identificar que a partir dos anos 2000 a classe trabalhadora brasileira sofre um processo de desmobilização consciente por parte do seu principal agente que foi organizador na época dos anos 80 é claro que houve resistência a isso pequenas organizações políticas núcleos de trabalhadores organizações revolucionárias algumas entidades sindicais que se desprenderam e que romperam digamos do guarda-chuva do PT acabaram mesmo naquele período constituindo resistências mas o fato é que a direção da classe trabalhadora brasileira que foi construída na década de 80 ela foi completamente ganha para um projeto que era um projeto que sequer pode ser entendido como classista mas um projeto de conciliação de classes e que entendia que a partir desse projeto de conciliação se constituiria um governo que por meio desse governo seria possível atender os interesses tanto da classe dominante como da classe trabalhadora e no meio no curso desse processo o processo de desmobilização ele foi bastante importante então na sociedade brasileira e em especial nesse período mais recente a gente pode identificar também que o desmantelamento dos sindicatos se dá num contexto em que as antigas a direção histórica da classe trabalhadora nesse período mais recente ela passa a ser um agente consciente do processo de desmobilização então o que a gente percebe agora é que no momento a partir evidentemente de 2016 quando se instituiu o golpe parlamentar que removeu o governo petista de conciliação de classe a gente pode perceber que todo esse processo que foi constituído a partir das implicações das transformações societárias e os impactos disso nos sindicatos e ao mesmo tempo o processo de desmobilização consciente da sua direção histórica isso fez com que a classe trabalhadora brasileira se colocasse numa condição desarmada para enfrentar esse aprofundamento dos ataques que se desenvolveu a partir de 2015 e 2016 então o que a gente pode perceber é que esse avanço esse ataque significativo que os sindicatos vêm sofrendo em especial nos últimos três anos isso coloca em xeque elementos importantes de conquistas da classe trabalhadora que foram arrancadas por meio da luta que foram consagradas legalmente e incluídas dentro de uma perspectiva do regime político brasileiro não por uma concessão do capitalismo não por uma concessão do Estado mas por uma conquista das lutas e que isso agora não só está radicalmente ameaçado como o fato como há também o fato de que esses processos de natureza objetiva e também a traição da direção histórica foram significativos para que os sindicatos eles tivessem menores condições de resistência para impedir que esses ataques se aprofundem então evidentemente é uma situação muito complexa muito difícil e que vai exigir das organizações da classe trabalhadora e também dos sindicatos não só uma reinvenção mas também uma reinvenção do ponto de vista de buscar se reconectar a classe trabalhadora mas também trabalhar com uma perspectiva que não pode ser a perspectiva da conciliação de classes mas de entender que é preciso resgatar a consciência classista resgatar uma perspectiva de combate de mobilização e de constituição de força social para enfrentar por meio da luta todos esses desafios e por fim são duas perguntas as últimas mas na verdade essas duas perguntas elas convergem para uma mesma questão que é a pergunta da Natália Gurgel e da professora Erlênia e da UES elas perguntam sobre falam um pouco sobre esse contexto de fortes ataques às organizações da classe trabalhadora e perguntam como ambas perguntam como podemos como podemos nessa atual conjuntura fortalecer politicamente a organização da classe trabalhadora em meio a esse isolamento ou seja como que a gente pensa um pouco a atuação desses movimentos da classe em meio a essa situação de pandemia bom eu acho que em primeiro lugar é importante a gente identificar que inclusive estamos no meio de uma pandemia estamos em isolamento social não há ainda pelo menos na minha opinião não há ainda não é possível a gente ainda afirmar peripetoriamente categoricamente definições muito conclusivas sobre o impacto dessa situação de pandemia sobre a organização da classe trabalhadora o que a gente pode perceber o que a gente percebe isso é nítido é o fato de que diante dessa situação de pandemia nós estamos nós estamos sem uma condição objetiva de avançar naquilo que é o mais importante e que é o potencial transformador da classe trabalhadora que é a ação coletiva a ação coletiva por meio das mobilizações por meio da ação política por meio dos seus métodos de luta e que pra isso é necessário portanto reunir pessoas reunir pessoas para fazer greve reunir pessoas para fazer mobilização para fazer passeata para constituir-se de fato como força social atuante na sociedade e isso de fato nós não não podemos fazer nesse momento de pandemia porque a gente não está podendo reunir pessoas nós estamos digamos isolados fisicamente e portanto sem essa possibilidade de se conectar como uma força social ativa e coletiva então eu acho que esse é o desafio principal e que a gente só vai ter condição de estabelecer um processo de superação disso quando de fato essa pandemia passar já que o que está em jogo nesse momento são vidas qualquer aglomeração coloca em risco a vida dos trabalhadores e evidentemente não é isso que nós queremos mas acho que a gente pode também identificar algumas pistas que estão colocadas nesse momento eu acho que a primeira coisa é um pouco dessas iniciativas dessas iniciativas que nós estamos tendo do ponto de vista da agitação e da propaganda a live por exemplo é uma delas a live ela é uma iniciativa para que a gente possa estar não só promovendo formação política mas inclusive disputando os rumos da opinião pública que em larga medida também impacta sobre a situação subjetiva da classe trabalhadora sobre o que ela pensa sobre o que ela defende e o conjunto das ideias que são disputáveis para que a gente possa ganhar a classe trabalhadora para o nosso lado e se constituir enquanto força social no momento de luta quando isso for possível eu acho que não dá ainda para a gente dizer para a gente afirmar categoricamente se essas lives elas vieram para ficar mas o fato é que elas elas têm aí uma uma dupla ela tem uma dupla dimensão primeiro uma dimensão que é importante porque nós estamos fazendo isso que é a disputa das ideias nessa situação em que nós não podemos nos reunir nem organizar pessoas de forma presencial e isso é muito importante eu acho que isso é muito positivo mas por outro lado qual vai ser o impacto disso na classe trabalhadora para depois de quando a pandemia passar as pessoas agora vão também cada vez mais cada vez mais apostar em formas de contato virtual que não que elas não sejam importantes mas que elas não são as únicas e nem as mais decisivas então quer dizer as pessoas vão deixar de ir para as reuniões ir para as assembleias se organizar politicamente fazer discussões fazer o processo de mobilização para estar se encontrando virtualmente em lives e conferências eu acho que esse é um debate também que a gente precisa fazer considerando que tudo que a gente está vivendo agora vai ter evidentemente um impacto para depois do momento que a pandemia passar então a gente ainda não tem eu pelo menos não acho que a gente tem condições de afirmar com muita certeza como vai ser depois da pandemia mas acho que uma coisa é fundamental para a gente pensar o movimento da classe trabalhadora nesse momento acho que é indiscutível que a gente tem que aproveitar esse momento para fazer as atividades de formação de agitação e propaganda mas acho que a gente tem que também fazer isso pensando no futuro apontando para uma perspectiva de cada vez mais difundir na classe trabalhadora a importância da sua organização e da sua constituição como força social ativa que nesse momento acho que passa pela construção do embrião dessa frente única das organizações políticas movimentos sociais sindicatos que possam de fato constituir um programa mínimo para enfrentar todos esses ataques que vão vir depois e que podem vir inclusive nesse momento de pandemia já que nesse momento de pandemia nós não temos garantia nenhuma também que não vamos sofrer ataques inclusive alguns já foram tentados como a redução do salário dos servidores sob a justificativa de que cada um teria que fazer a sua cota de esforço para garantir a sobrevivência da economia nesse momento de isolamento social quando na verdade se coloca a responsabilidade disso para os trabalhadores mas não se discute atacar as grandes fortunas não se discute taxar os grandes bancos ou seja aqueles que de fato são privilegiados aqueles que de fato vivem da exploração da classe trabalhadora e que evidentemente tem a responsabilidade na medida em que lucram sob essas condições do capitalismo tem a responsabilidade sobre esse momento que a gente está vivendo hoje e não a classe trabalhadora que é aquela que está trabalhando que é aquela que produz a riqueza e que é aquela que inclusive está na linha de frente para salvar as vidas nesse momento nos hospitais nos aparelhos de saúde dos trabalhadores que estão aí fazendo as entregas fornecendo a comida é a classe trabalhadora que está salvando o mundo dessa pandemia com todas as dificuldades então não pode ser agora que seja a classe trabalhadora ser penalizada e sim nós precisamos mais do que nunca colocar a responsabilização da classe dominante sobre essa situação e é claro que isso isso passa não só por uma disputa pela agitação e pela propaganda mas pela necessidade da gente estar sempre apontando que no momento que passar essa fase de isolamento social vai ser necessário a classe trabalhadora se colocar em cena de maneira ativa por meio da mobilização bom essas foram as perguntas que me foram feitas eu espero que eu tenha conseguido aí não sei se responder mas identificar aspectos que são relevantes para o que vocês me perguntaram eu continuo à disposição aqueles que quiserem caso não tenham entendido ou queiram perguntar algo que faltou na minha explicação vocês podem ficar à vontade podem me mandar mensagem no meu instagram arroba joarichagas tudo junto e espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo dessa atividade tão importante dessa iniciativa tão importante que foi promovida pelo laboratório cetros a quem mais uma vez eu agradeço e saúdo por essa iniciativa fundamental nesse momento que a gente precisa continuar apesar da gente não estar podendo realizar mobilização de fato mas a gente busque cada vez mais realizar essas ações que vão certamente ajudar a classe trabalhadora a encontrar um caminho para essa situação tão difícil que a gente está vivendo ok então mais uma vez parabéns aos cetros boa noite a todos e me coloco aí à disposição sempre que vocês precisarem